Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver faça você mesmo um conversor senoide onda quadrada do tipo Chimit Trigger. Sim, para os makers de plantão. Aqui vai um circuito simples e muito útil. Hoje vou mostrar como esse circuito funciona. Vamos lá? Esse circuito serve para gerar uma onda quadrada a partir de uma senoide. Onde eu vou utilizar? Tem muitas aplicações. Por exemplo, você quer usar a tensão da rede para servir de clock para um circuito temporizado. Note o símbolo do Chimit Trigger. Você pode usar para medir a defasagem entre duas senoides. Ou ainda filtrar ruídos de comutações de chaves. Nessa aplicação, esse circuito é chamado simplesmente de Chimit Trigger. Agora que você já sabe para que serve, vou mostrar como funciona. Para medir os sinais, vou usar um osciloscópio, como o da figura. Coisa muito chique. O sinal da senoide de entrada, vou ligar no canal A, em amarelo. O sinal de saída, a onda quadrada, vou ligar no canal B, em azul. Veja como ficam os sinais se na entrada for aplicada uma senoide de 1 volt RMS. O sinal de saída será uma onda quadrada variando entre 9 volts e 0 volts. A senoide foi convertida em uma onda quadrada. O trimpote RV1 muda a tensão de disparo, que é conhecida no bairro como trigger. É o trigger do Chimit Trigger. Veja o trimpote ajustado para uma tensão de disparo bem alta. Então, a função do trimpote é ajustar a tensão de disparo. Se você quer que o circuito opere como Chimit Trigger para tirar ruídos, aumente a tensão de disparo. Se quiser, para detectar a passagem por zero, diminua a tensão de disparo. Agora vou à tarefa mais esperada. Vou explicar como funciona. Este é o circuito com as tensões e correntes chaves para entender o seu funcionamento. Eu desenhei um pouco diferente do que aparece normalmente, salientando o aspecto diferencial deste circuito. E, nesse caso, o ponto-chave é a corrente na resistência R3. O funcionamento pode ser dividido em dois momentos. O momento em que as correntes de emissores dos transistores estão equilibradas. E o momento em que as correntes estão desequilibradas. A corrente de Q1 é muito maior do que a corrente de Q2. Quando as correntes estão equilibradas, a corrente na resistência R3 é determinada pela tensão na base de Q1. Esse circuito funciona como uma fonte de corrente. Com as correntes equilibradas, os dois transistores estão conduzindo. Não estão saturados, mas estão conduzindo. As tensões nos coletores dos transistores são aproximadamente as mesmas. Ficam ao redor de 5 volts. No modo equilibrado do circuito, a tensão do coletor de Q2 está abaixo da tensão zener de DZ1. E o transistor Q13 está desligado, cortado. A tensão de saída é máxima, Vcc. Agora, vem o segundo ponto importante. A tensão de polarização da base de Q2 é tirada do coletor de Q1. No momento em que a senoide é aplicada, a entrada de Q1, ela aumenta a tensão da base. Quando essa tensão for maior do que a tensão da base VB1, o transistor Q1 passa a conduzir mais. A corrente no seu emissor aumenta. Esse é o ponto de disparo. O trigger do circuito. Com o aumento da corrente de emissor de Q1, a corrente no emissor de Q2 diminui. Entramos no estado desequilibrado. Q1 conduzindo mais. A tensão no seu coletor cai abaixo dos 5 volts, diminuindo a corrente de base de Q2. Menos corrente na base, menos corrente de emissor. Os dois efeitos, em conjunto, fazem com que Q2 desligue rapidamente. O circuito fica totalmente desequilibrado. Q2 desliga, corta. Com o transistor Q2 cortado, ele se comporta como uma chave aberta. A tensão no seu coletor sobe para VCC. E o Zener DZ1 passa a conduzir. A corrente chega à base de Q3, que liga, satura. A tensão no coletor de Q3 cai a zero. Temos o zero da onda quadrada na saída. O ciclo se fecha. Fantástico esse circuito! Quando a tensão de entrada volta a cair abaixo da tensão do trigger, o circuito volta ao equilíbrio, gerando a onda quadrada. Pronto! Esse é o funcionamento do Chimmy Trigger. Não é muito simples, não. Mas a montagem, sim! Os componentes são comuns e não tem nenhum segredo. É só montar e você tem um conversor de senoide para onda quadrada bem eficaz. Você viu neste tutorial como montar um simples conversor de senoide para onda quadrada, o famoso Chimmy Trigger. Em breve, vou mostrar esse circuito na prática. As imagens do osciloscópio foram tiradas da simulação do Proteus. Até a próxima! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like! E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Até lá!